Bem, olá a todos! Então, a partir da noção que nós tivemos na unidade anterior de autoestudos, de que ser alfabetizado cientificamente permite às pessoas realizar ações cotidianas, como ler o rótulo de um produto, compreender as informações em uma bula, numa conta, as listas das contas, ponderar quando e como usar esses conhecimentos como suporte para a sua vida em situações cotidianas. Então, nós percebemos isso, a importância da alfabetização científica para elementos simples do nosso cotidiano. Agora, nós vamos debater sobre a formação, os saberes e as metodologias para o ensino de ciências. Essa discussão é extremamente importante porque o professor na sala de aula é o principal mediador do processo de alfabetização científica. Então, ele tem uma responsabilidade bem importante nesse processo de mediação. Na leitura do capítulo 3, vocês devem ter percebido que para o ensino de ciências tecem-se considerações sobre as razões de ensinar a partir da alfabetização científica, propiciando uma compreensão ampla dos temas que são tratados na sociedade e principalmente da relação entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. O diálogo entre esses elementos é a influência disso na forma com que nós vivemos. Então, a partir dessa compreensão da alfabetização científica e da importância dela para as nossas situações cotidianas mesmo, nós encaminhamos três possibilidades metodológicas para o ensino de ciências. Então, uma estruturada a partir da história da ciência, a outra apoiada na perspectiva temática e a terceira é sobre a importância do trabalho com a experimentação. A partir dessa discussão, o que que fica evidente? Que ao assumirmos a disciplina de ciências enquanto professores lá na escola, nós devemos nos preocupar com um elemento muito importante. É romper com uma visão simplista do ensino de ciências. O que que eu quero dizer com isso? A atitude dos professores e a orientação pedagógica dos mesmos pode favorecer a alfabetização científica ou pode trilhar por caminhos contrários. A forma com que eu encaminho o trabalho na sala de aula é que vai definir esse tipo de formação para o meu aluno. Os professores que são referências na área do ensino de ciências, como o professor Demetrio Delizoicovi, José André Angotti, Maria Marta Pernambuco, Lúcia Helena Saceron, entre outros, eles nos alertam que não é raro chegar nas escolas e perceber que o ensino de ciências está sendo trabalhado em aulas monótonas, cheias de explicações conceituais intermináveis que não têm relação nenhuma para o cotidiano do aluno ou que seja possível ele estabelecer uma relação com as atividades que ele desempenha. Então, não é raro nós observarmos esse tipo de aula. Esse tipo de aula, as práticas estão amparadas em pressupostos enraizados lá no século passado, lá em 1950, 1960, 1970, na qual a visão de ciência era neutra, pura, inquestionável e imutável. A formação do aluno, nessa perspectiva, fica restrita a quê? A decoração dos conceitos sem relação nenhuma com a sociedade, com os fenômenos da natureza, que podem ser influenciados pelas nossas atitudes, então não são tão naturais assim, e as transformações que estão acontecendo a todo momento. Então, nesse estilo de aula, não há essa preocupação. A preocupação é cumprir com o currículo, o aluno fazer a decoração dos conceitos, simples e puramente, fazer a transposição numa avaliação que nós desenvolvemos e ele sai dali e depois esquece dos conteúdos. Então, a nossa preocupação é em romper com esse tipo de aula, com esse tipo de formação, com esse tipo de postura que muitos professores acabam assumindo diante as muitas questões que acontecem na escola. Então, uma das tarefas mais importantes da prática educativa é sair do raso com os nossos alunos. O que significa isso? Ensaiar experiências mais profundas do processo de ensino-aprendizagem, no qual os alunos possam falar sobre ciências e perceber tanto a utilidade e a aplicação na melhora da sua qualidade de vida, quanto as limitações e consequências negativas do seu desenvolvimento. Por exemplo, quando nós estamos lá numa turma de primeiro ano trabalhando sobre a importância da água e da luz para a manutenção da vida das plantas, nós fazemos uma explicação. Então, é importante que durante essa explicação nós chamemos os alunos como protagonistas desse processo e nós possamos fazer outras problematizações, como as transformações que ocorrem se houver o excesso ou a ausência da água para as plantas e o impacto que isso pode ter na nossa vida. Ou então, quais são as nossas atitudes que podem ocasionar o excesso de água, o excesso de luz no desenvolvimento de uma vegetação, no desenvolvimento das plantas. Trazer questões assim, chamem o aluno para o processo para ele perceber a sua responsabilidade social e ambiental nessa sociedade com a natureza e o conhecimento científico perpassando por todos esses elementos. As explicações rasas, os nossos alunos não se suprem e eles acabam fazendo mais e mais perguntas. Então, o conhecimento científico, ele traz essa dimensão de compreensão de fato daquilo que o aluno quer saber. Então, é o papel de um agente transformador que está se exigindo do professor. E o resultado esperado direciona para repensarmos o ensino de ciências a partir de um viés que contextualiza não só o conteúdo, dando sentido ao que está sendo estudado, mas também que remodele a sua prática frente ao contexto que estão inseridos os seus educandos, pois só assim teremos uma alfabetização científica significativa. Cada dia a mais são exigidos dos educandos e dos professores que nós possamos atingir metas, cumprir horários, seguir programas. E muitos desafios se despontam no descompasso entre a teoria e a prática, entre o que eu quero e o que eu vejo acontecendo. Contudo, quando nós defendemos uma concepção de formação crítica e emancipatória, nós devemos levar em conta que o professor pode assumir, em meio a muitos desafios e dificuldades de diversas ordens, o papel de um intelectual transformador. Intelectual por quê? Porque quando ele é capaz de questionar as condições ideológicas e econômicas de maneira crítica, reflexiva e criativa. E transformador quando ele fornece chances para formar esse sujeito de forma que ele venha a intervir na luta de reestruturar as condições da sociedade, no interesse de criar uma sociedade mais democrática. Então, esse profissional intelectual transformador é aquele que tece as críticas, mas ele não fica de braço cruzado diante das situações que acontecem. E o processo de ensino-aprendizagem é planejado de forma coerente com a alfabetização científica das crianças. Então, quando nós falamos das necessidades formativas do professor do ensino de ciências, numa perspectiva que vise isso, a alfabetização científica, nós estamos entendendo que no espaço escolar, na sala de aula, o professor tem liberdade e autonomia para realizar o seu planejamento e tomar as decisões mais coerentes para a formação desse aluno. E na formação inicial, nós temos a oportunidade de rever as nossas concepções sobre as ciências e sobre como ensinar ciências. portanto, espera-se que ao final da nossa disciplina, vocês enquanto professores do ensino de ciências, oportunizem aos alunos de forma segura e clara atividades e pesquisas que contribuam para o rompimento, a ruptura do senso comum, das repetições e dos apriorismos que nós comumente vemos nas aulas de ensino de ciências. Então, cabe ao professor, que assume essa disciplina na escola, propiciar às crianças um universo de atividades que adentrem a problematizações, exploração, observação, registro, hipóteses, que não seja apresentado a ele o conhecimento pronto, acabado e inquestionável. Os alunos, enquanto protagonistas do processo, eles também podem produzir ciências. E como que eles produzem? Quando eles observam, experimentam, fazem as suas colocações, elaboram as suas hipóteses. Então, é isso que se espera do ensino de ciências diante dos conteúdos que nós precisamos trabalhar com eles a partir da base. Nós não temos uma receita, como eu falei para vocês. Nós temos conhecimentos disponíveis que permitem ao professor construir e reconstruir os seus saberes frente a situações vivenciadas no seu cotidiano. Então, eu desejo a todos bons estudos e uma boa apropriação desses conhecimentos que vão permitir vocês a pensar a sua prática pedagógica enquanto professores do ensino de ciências. Música 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 Música